Música Indignação de um seminarista Carta enviada em 24 de julho de 2008 Por um consulente da cidade de Lins, São Paulo Religião Católica, escolaridade superior e andamento Profissão estudante Olá Sr. Orlando Fedeli Antes de mais nada Eu lhe dou os parabéns pela sua obra maravilhosa Este site com certeza é as novas primaveras de nossa igreja Esperando que esteja bem Começo minha simples e humilde carta Sou seminarista Estudo há dois anos no colégio diocesano daqui Mas fico triste ao ver o, aspas, cisma dentro da igreja Fico triste ao ver padres querendo fazer suas próprias bulas papais Eu sou católico tradicional, assim como meu bispo Mas não acusamos o Vaticano II por nada E nem mesmo a missa de Paulo VI Mas não é isso que quero discutir aqui Vejo muitos padres dizendo Eu não devo obediência a ninguém Outros querendo fazer suas próprias liturgias Vi um padre que distribuiu pão sírio e suco de uva aos fiéis da igreja Dizendo que a Eucaristia naquela igreja já não existiria mais O sacrário foi violado As imagens da igreja retiradas do lugar As únicas imagens que restam é o crucifixo e a de Nossa Senhora das Dores Hoje em dia, nesta igreja, nada se parece católico Mas mais protestante E agora lhe pergunto Um padre pode fazer isso? Dizer que o Papa não é nada? Dizer que Maria não foi virgem? Dizer que santos não fazem nada? E dizer em um sermão que a igreja católica é sim a grande Babilônia? Dizer que dentro da igreja o povo deve ser livre? Dizer que o celibato é mentiroso? Dizer que só deixa as duas imagens dentro da igreja? Porque afinal a idolatria faz parte da igreja? Dizer que o católico adora sim imagens? Que os fiéis da sua igreja nunca mais cometerão este erro? Dizer que a igreja católica é a morada do anticristo Isso é uma vergonha O padre não é desta diocese É da diocese de outro estado Este padre é o padre da paróquia onde minha mãe frequentava Me ajude Quero denunciar este padre Pois o bispo desta diocese Pobre Não sabe os podres que este padre faz E só para terminar Ele é casado Se casou há um mês Isso tudo começou a correr no começo de junho Deus o abençoe E por favor me ajude Me dê endereço de alguma congregação da Santa Sé Para que eu escreva uma carta Dizendo o que se passa Que Maria te cubra com seu manto azul anil Prezado X Salve Maria O que você conta desse padre de uma diocese Que você não cita é gravíssimo Você deve denunciar isso ao Vaticano Escreva o que soube desse caso ao Monsenhor Piacenza Secretário da Congregação do Clero E ao eminentíssimo cardeal Levada Prefeito para a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé Roma, Itália Tita del Vaticano Via del Santo Oficio 11 E finalmente ao Monsenhor Albert Malcolm Ranjit Secretário da Congregação do Culto Divino Em Roma Tita del Vaticano Itália Pisa Pio XII Incorde Ieso Semper Orlando Fedeli